Fala galera, beleza, VJPlace na área para mais um vídeo no canal E hoje galera, a gente está trazendo Fortnite mais uma vez Então, bora para o vídeo Galera, para quem não sabe, eu estou jogando Fortnite com meus amigos Antônio E aí galera, sejam bem-vindos E com o Mateus E aí galera Então bora lá Bora É esse cara aí que nos mata no ensino De cabelo esgotado, feioso Feioso, se você estiver assistindo o vídeo, essa skin é feiosa, feiosa É mesmo Olha o nome do cara, o nome do cara é Orange, meu O teu nome é esse Orange Orange Com a H, tá ligado Bora galera Eu não vou agora Eu também quero saber que você também não Bora galera Bora Para o vídeo Tô mudando a cor do meu mouse Maltando Isso aqui galera Bora lá gente Calma, o que você achou da prova de hoje Antônio? Hã? O que você achou da prova de hoje? Ah galera Comenta aí Já que é semana de prova Né gente? Comenta aí Isso mesmo Se você acha Se a prova de vocês está fácil Ou difícil Beleza? Beleza galera Espera Eu achei que a prova estava fácil Eu acho que eu vou tirar um oito Também, também Oito, sete, por aí Mas você sabia que se tirar a média em todas as provas e fazer todos os para-casas, todas as atividades Você passa de ano direto Sério? Hã? Não, sim Eu acho que eu vou tirar no máximo uns dez É, eu também Dez de dez No mínimo Se eu for muito mal Eu acho que eu vou tirar um oito Para mim O mínimo para mim é O Zé Moitinho Ó O nome deve É da Thompson, cara A Thompson do Free Fire Tá ligado? Dois horas comigo Tô indo, tô indo Eu tô com um Me ajuda Tô com Se o baú Tá vindo Matei um Matei um Se o baú robo Tá vindo um negócio Lendário Será que no baú No baú Épico Vai vim coisa Vai vim coisa Mítica? Provavelmente E vai aqui comigo Sério que Zé Moitinho Ele que é o Zé Moitinho É verdadeiro Ah, ele tava atirando É, cara É isso? Eu acho que é Eu acho que é Eu não, cara Olha, a metralhadora de tambor Voltou, gente É Agora eu vou A galera Tô com uma Aza, já Tá, beleza Aqui tem shot Pra quem quiser Ah, tem o que? Aqui tem shot É pano Cara, literalmente Tem uma asa no chão A minha asa Esqueci a minha asa Nossa, a asa é minha Quem pegar é Não, é minha Ah não E é a terceira vez Que você rouba a minha asa Ah não, já te dou Ai, vai subir a minha asa Ela não vai subir Galera Toma a asa Toma a asa Tá no chão Ela tá subindo, gente Eu não sei onde é que ela vai subir Aqui tem raio Aqui tem raio Aqui tem raio Me dá um raio Me dá um raio Me dá um raio Tô ouvindo o tiro Eu também Ele tá longe Não sei Tô ouvindo o tiro Matei Boa, totói Ele tá comigo Fugir Eu fugi Consegui fugir Consegui fugir Vitor, me salva Vem aqui 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 embaixo Aqui, ó Aí Você tá escutado Aqui, eu Você é o Matheus Bora Bora, bora Não, tá top É a tempestade, gente Tá top Cuidado Já vi Já vi Já vi Já vi Ah, morri Quero pra eu gozar Já coxinha Ai, meu Deus Ixi, meu Deus Cadê você? Eita Eu vou pegar Eu vou esperar Não precisa pegar Nesse negócio Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Você Tá Cuidado pra você não morrer Faz bola Faz bola Faz bola Você tem bola Vai ter as mãos Vai morrer Boa, boa Bora, galera Encerrou Lá na safe tem um van Não, não precisa ser aí não Lá na safe tem Lá na safe lá em cima da montanha Ele tem menos chance de De você tomar Não, aí não Aí não A safe tá vindo Não vai aí não Vai reto Reto Pra linha da safe Isso, vai reto Aí, aí tem Cara Literalmente O Matheus Se ele Se a lava pegar ele A gente morreu É verdade, galera Tá muito tensa Essa partida, hein, galerinha Né Muito tensa Olha o tamanho do mar Cinquenta pessoas Cinquenta e três Ainda tem arma Ainda tem todas as armas Que tiverem no chão Ai, meu Deus O cara morreu Eita, galera Bora, ele é outra partida, gente Ele gosta, galera Agora não é a linha Mas não tome Puxa, esse cara jogou muito É, esse cara jogou muito Ó Ainda fez uma força Mas quem é o menino levado, gente? Ô, Vitor Ô, Vitor Ô, Vitor O que é o menino levado? Foi de Orlando Neves E o O que é o menino? Hã? O Vitor Você é levado? Não, não Galera, comentem aí no comentário do Vitor se vocês acham o Vitor levado ou não levado. Não. Nossa senhora, mas eu não sei como é que a gente conseguiu perder com um cara desse, né? É. Poxa. Isso é culpa minha. Não foi não, foi não, foi o de todo mundo. É. Vitor, já volto. Beleza. Enquanto o Vitor, galera, bora e a gente. Bora, bora. Bora, começar mais um chamar lava, gente. Ah, já me marca nos comentários falando assim, Vitor, quando você vai lançar o vídeo de Rocket League? Eu sei que vocês estão querendo um vídeo de Rocket League, beleza? Então eu vou fazer um vídeo de Rocket League, beleza, galera? Prometo que vai ser o quanto antes. Tchau, tchau, tchau. Lixo. Robô lixo. Robô é feito de sucata, eu não gosto. Já comecei. Você vai lá? Pode ser. Aham. Tá. Bora, Robô. Será que eu consegui entrar aqui? Pump. Matei, 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 matei. Boa. Sacara, eu não sei como é que eu consegui matar. Foi cagado, foi cagado. Eu sou muito ruim. Jogou bem, jogou bem. Já achei asa. Achei asa. Nossa senhora. Alguém caiu com a gente? Quê? Alguém caiu com a gente, sem ser o que o Vitor matou? Sim, tem um cara. O cara aqui, ó. Fala aí. O cara comigo, o cara comigo. Tô indo, tô indo. Fugir, fugir. Tem um cara aqui comigo. Esse cara tá de doze, esse cara. Matei, matei, matei. O que é isso, Vitor? Você tá... O que é isso? Você tá carregando a gente. Nossa senhora. O Vitor tá carregando hoje. Aqui, você merece. Vem aqui, vem aqui, rapidinho. Vem aqui. Vem aqui, se você me salvar, você merece uma asa. Eu já... Aqui, tem mais um. Ai, eu morri. Tô indo, Vitor. Nossa, eu não sei como a asa ficou no meu inventário. Achei. Salva a gente, Matheus, salva a gente. O cara, Matheus, o cara, foge, salva a gente. Boa, boa, boa. Eu matei dois, cara. Ah, eu matei foi um só, né? Foi, eu matei... Não, eu matei dois. Boa, 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 boa. Boa, boa. Agora é só rever a gente. Boa, boa. Boa, boa. Agora é só rever a gente. Boa, boa. Cuidado, se os caras estiverem aí, a gente tá ferrado. Ai, a gente perde mais e não vai ser legal, né? Boa, boa. Boa, eu já consegui, eu já consegui, é só ficar aberto. Vou ser rever. A lava tá aqui. Ali tem uma skybase. Nossa senhora. Quanto mais alto a gente estiver, melhor a situação a gente vai ficar. Vamos ver se não pode quebrar a gente e morrer. Não, sim. Não tô falando de skybase, eu tô falando de montanha. Isso. Cuidado, foge. Galera, foge, foge. Eu estou bem aqui na minha situação, eu estou bem. Realmente, cara, eu nasci com a minha asa. Eu realmente, eu nasci com a asa, olha, gente. A sua falta de cuidado com o seu pai, com a sua mãe, vou falar de espírito. Eu realmente, eu nasci com a asa. Você tem que ir, tem que ir. Eu tô indo. Eita. Tá sem arma, eu tô sem arma. Só tô com um chicote. Alguém me resta. Eu, 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 eu te resta. Fica em cima da van. Cadê? Não dá, tá, já foi já. Eu tô indo, eu tô indo. Vai pra cá. Eu estou em uma montanha. Eu vou ver se eu consigo nascer com o meu luz. Eu vou ver se eu consigo nascer com o meu luz. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Já volto, galera. Vou dar pronto aqui. Beleza. Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Falou e fui, gente. Me perdoe, não consegui vencer, mas falou. Boa!